Quem triunfa sem risco, sobe ao pódio sem glória. Augusto Cury em Nunca Desista dos Seus Sonhos. Sem riscos, a psique não teria poesia, criatividade, intuição, inspiração, coragem, determinação. Espírito empreendedor, necessidade e conquista. Sem riscos, não conheceríamos o sabor da derrota nem o paladar da vitória, pois elas seriam um destino inevitável e não fruto das batalhas. Sem riscos, não erraríamos, não choraríamos, não pediríamos desculpas, não teríamos necessidade da humildade em nosso cardápio intelectual.